Nada Outra Passa Nada Acontece Distante Do Teu Olhar E Eu Aqui Sozinha Esperando Você Chegar Enquanto O Digital Do Relógio Parece Avisar Que No Balanço Para As Olhas Tudo Pode Mudar Que No Balanço Para As Olhas Tudo Pode Mudar Eu Acho Que Ele Não Vem Não Ele Não Vem Não Ou Será Que Virá Volto Para Casa Fazendo Trapaças Para Dor Seja O Que Deus Quiser Seja O Que For Me Ligo Na Televisão Pro Tempo Passar Mas Todos Os Anúncios Afirmam Que É Bom Amar E Dentro Do Meu Peito Não Tem Jeito Para Te Paixão São Três Para Ficar Louca Daqui A Pouco Posso Virar E No Balanço Das Aras Tudo Pode Mudar E No Balanço Das Aras Tudo Pode Mudar Eu Acho Que Ele Não Vem Ele Não Vem Não O Será Que Verão 000 Ele Não Vem Não Vem Não Vem Íonto E dentro do meu peito não tem jeito, bate pra chão Ao som pés pra ficar louca, daqui a pouco posso virar E no balanço das horas tudo pode mudar 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 Eu acho que ele não vem, ele não vem não Mas será que virá? Será?